Acabou de sair um novo teaser aqui pro Fortnite e dessa vez não é um teaser padrão como a gente tá vindo acostumado a ter aqui no jogo E sim é um teaser animado, é um vídeo, basicamente uma montagem E a gente vai tá reagindo a esse teaser aqui, mostrando porque tem alguns detalhes super importantes que a gente tem que notar nesse teaser Principalmente porque o evento ao vivo vai acontecer em breve Faltando apenas dois dias pro grandioso evento ao vivo e mais um dia, né, no caso, pro gigantesco capítulo novo 4 que vai tá chegando aqui pro jogo, certo? Então bora reagir aqui a esse teaser porque eu tô muito empolgado pra saber tudo que vai tá chegando no jogo Eu não sei vocês, mas eu tô absurdamente empolgado E esse teaser aqui, eu assisti um pouquinho dele, ele já me levantou o hype Então vamos lá, deixa eu abrir o teaserzão aqui Tá lá, mano, já começou com o trailer aqui da temporada 3 Eu vou reagir pausando, tá bom? Porque é alguns detalhes importantes que a gente tem que se ligar aqui, certo? Beleza, estamos aqui com o teaser, vamos lá, vamos clicar aqui no play E já temos aqui o trailer da temporada 3 Que no caso é o trailer da temporada passada que tivemos aqui no jogo Onde mostra todo mundo se divertindo aí na ilha Certo, olha só Deixa eu só abaixar um pouco o som, beleza Aí o trailerzão piscou Já mostrou aqui um pedacinho do evento Que mostra ali a árvore da realidade Do final do trailer, né, mostra a árvore da realidade Dentro da bolota da... Da heraldia, esqueci o nome, a mensageira se eu não me engano em português E aparece aqui Paradise, só que já trocou, ó O R aqui, ó, antes era Paradise, ó Você pode ver que dá uma ruptura aqui e troca pro R Paradiri Não sei o que que significa, mas aí mostra o trailer da temporada 1 do capítulo 2, moleque E aqui que a gente começa a entrar em alguns detalhes importantes e daoras Mostra aqui, então, um pedacinho do capítulo 2, né Daquele trailer, ó, da galera pisando E já trocou outra aqui, ó Trocou aqui outra coisa, trocou outra Mostra a árvore da realidade Ponto 0 da temporada 5 do capítulo 2, tá Furacão Esse furacão aqui eu não lembro Na onde ele aparece daqui, eu acho que pode ser imagens novas Eu não lembro de ver isso daqui antes, tá bom Tem uma galera aqui em volta, ó Isso daqui já pode ser trailer da próxima season Imagina que da hora Imagina já temos um spoilerzinho da próxima temporada Moleque E temos aqui a mensageira lá no meio, ó Vocês conseguem ver a mensageira aqui no meio? Mano, isso daqui tá absurdo, tá? Ó, a galera vem aqui Tem como mexer no ponto? Não tem Já trocou, ó, Fracture Fractity, né, no caso Ó, a galera recarregando a shotgun Uma galera aqui, ó Não sei que lugar é esse, pra ser sincero Aí tá abalando o alvo aí, olhando E troca pra imagem que a gente já viu Mas ainda assim, mano, é assustador Porque troca, ó, todas as letras de Paradise Ó, tava no começo Paraíso Pra ruptura Não quer essa, né, é Fracture, né É ruptura Troca tudo, mano Olha isso aqui, muito louco E aqui tem alguns pontos importantes Isso daqui, mano Eu não lembro de ver isso daqui em lugar nenhum, cara Isso daqui não esteve em lugar nenhum Alguém, por favor, me corrija Eu não lembro de ver essa área Esse furacão, essa cena Em lugar algum aqui do jogo Em nenhum trailer, nem nada do tipo Comenta aqui embaixo se isso daqui é novo Ou é antigo Comenta aqui, novo ou antigo Comenta aqui embaixo, por favor Porque eu particularmente não lembro De ver isso daqui no jogo, cara Eu simplesmente não lembro Eu acho que é coisa nova, mano Principalmente essa cena aqui Eu acho que isso daqui é cena do próximo trailer Porque a gente teve alguns trailers aqui Ó, começando Lista Temporada 3 do capítulo 3 Temos aqui também Temporada 1 do capítulo 2 Aqui mostra o pezinho dele pisando Aí aqui, temporada 3 Aí pula aqui, ó, ponto zero, mano Aqui é a cena do Jonesy caindo no ponto zero, ó Isso daqui é da temporada 5 do capítulo 2 Já mais de dois anos atrás E isso daqui é coisa nova, mano Ó o chroma aqui Mano, isso daqui é trailer novo Isso daqui é trailer Isso daqui não tava no jogo, mano Isso daqui não tava no jogo em nenhum momento, mano Isso daqui é trailer novo Se vocês querem bater de frente, mano Isso daqui é trailer novo, mano Ó o chroma escorrendo aqui, ó Que louco, mano Isso daqui é coisa nova Caraca, mano Olha só os furacões Mano, isso daqui é trailer novo, mano Isso daqui é trailer da próxima season Vocês podem deixar anotado, mano Se não for é trailer do evento Pra deixar a galera hypada, tá ligado? A gente vai ter mais cenas aqui Provavelmente amanhã Mano, que doideira, cara Que doideira Nossa, mano Eu tô muito hypado Porque mostrou cenas da season passada Isso daqui eu acho Que tem uma tela de carregamento Ou um trailerzinho Se eu não me engano Desse lugar aqui Isso daqui sim Eu lembro de já ver Já ter visto, no caso E ela olha pra cima Provavelmente é essa cena aqui, ó Que eles olham pra cá Então o que chegou Que tava todo mundo olhando pra cima Era esse furacão Ou esses furacões Que da hora, mano Que da hora, velho Eu tô muito hypado Comenta aqui embaixo o que você acha Deixa o seu like Se inscreve Me apoia o Codificação na loja de itens Muito obrigado a você que tá me apoiando E muito obrigado a galera que mandou lá no Instagram Esse teaser sim que saiu, certo? Então se você quiser participar dos vídeos aparecendo aqui no cantinho Me segue lá E manda as coisinhas assim Que a Epic Games post Ou coisa do tipo E só manda a sua teoria Porque eu tenho algumas teorias Que a galera mandou E eu vou tá fazendo vídeo Com o nome dessas galeras, certo? Então muito obrigado pela sua presença Valeu, falou E eu fui Até o meu próximo vídeo E tchau E tchau